Eu adicionei maçãs completamente customizadas pro meu Minecraft e cada uma com um poder especial Desde TNTs aparecendo até bosses customizados Que que é isso cara? Eu já dei uma sorte tremenda de spawnar do lado de uma vila E além de vários outros itens que vai ter nesse vídeo, também tem 9 maçãs customizadas E sim, cada uma delas tem uma habilidade, um poder especial que vocês não perdem por esperar Mas com as nossas primeiras madeiras desse mundo, mano, sim Isso aqui parece meio contraditório, mas dá pra fazer uma super tesoura só com madeira Qual é o sentido disso? Velho, não faz o menor sentido Mas calma, meu Deus Essa tesoura tem silk touch e eu posso pegar... Mano, olha o tanto de maçã Cara, isso daqui é sensacional, velho, na moral Se eu clicar com o botão direito, nada acontece Não dá pra pegar madeira mais rápido, mas eu acho que é pra pegar maçã mesmo E eu já sei porque que eu consegui pegar tanta maçã Porque simplesmente com madeira e maçã a gente faz a maçã de madeira Não, 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 pera, isso daqui não é possível Isso aqui não, não, calma Eu preciso primeiro fazer um machado melhor também, né, calma lá Picareta de madeira nunca pode faltar num começo de Minecraft Vai, meu Deus do céu Eu tenho uma maçã de madeira Eu já tô com o meu machado Nossa, velho, eu não acredito Eu já tava imaginando que ia acontecer alguma coisa assim Mas não tanta madeira Olha o tanto de crafting table que tem no chão, cara E o melhor disso é que eu tenho pressa 10 aqui no meu inventário Então eu tenho vários segundos de trilha de madeira Tudo que eu tocar vai virar madeira e além de tudo eu consigo pegar madeira muito rápido Ah, eu sempre falo pra vocês Esses mods só vieram pra facilitar a nossa vida, mano Não tem como 22 madeiras brutas acho que tá o suficiente, viu? A minha sorte de tá do lado dessa vila E na verdade agora dentro dela é que eu preciso dos villagers Exatamente porque eu preciso da maçã deles E pra isso, meu Deus, villager, o que que você vende? Não, ele não troca nada por esmeralda Talvez esse, por favor, cara, por favor Vai, 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 nossa, carne podre Eu não tenho carne podre Como que eu vou conseguir esmeralda? Uh, esse aqui, perfeito Graveto por esmeralda Era tudo que eu precisava Mano, eu já consegui madeira pra caramba Agora é só vir aqui e conseguir esmeralda Só que eu vou precisar de quatro, exatamente Eu acho que é só colocar esmeralda em volta e colocar maçã no meio Essa carinha não engana ninguém Exatamente a maçã do villager Vamos comer ela e eu espero que recupere minha fome Meu Deus, eu consigo trocar uma madeira bruta por esse negócio de villager Eu quero um agora, imediatamente Eu vou comprar até dois Porque isso aqui provavelmente vai ser muito bom Nossa, graveto por carne, eu preciso disso Eu queria até ter mais graveto pra comprar mais Ah, olha que da hora É o Colin, mano, ele fica exatamente aqui Eu pensei que fosse um inventário que só aparecesse quando eu comesse a maçã Mas na verdade ele vai ficar aqui Então eu posso pegar muito trigo e trocar por esmeralda com ele Vamos lá, senhor Colin Eu só faço negócios sérios e meu Deus do céu Eu consigo XP infinito porque eu posso comprar esmeralda infinita E eu fiz mais graveto e eu vou comprar comida pra caramba Porque eu não quero ficar sem E mano, o que será que... Ah, meu Deus Mano, parou, parou Essa varinha mágica... Não, não, não Não, mano Você tá de brincadeira, velho Olha isso, cara Eu consigo simplesmente colocar um monte de blocos de esmeralda embaixo de mim Nossa, essa foi a melhor maçã até agora Só que ainda tem várias nesse vídeo Nossa, e o que que tá... Pera aí, eu tô com fortuna a um milhão Olha isso Eu tô quebrando um ferro Veio cinco Não, isso daqui não faz sentido E o carvão? Esse mapa aqui deve estar com fortuna muito alta Porque tá vindo muito minério e eu não sei porquê Eu peguei muito ferro porque pra próxima maçã eu vou precisar de quatro baldes Agora vem aqui, enche eles de água Coloca a bancada de trabalho no chão E eu preciso fazer uma maçã de água E como todas as outras eu imagino que seja assim Mano, water apple E o balde ainda voltou Caraca Vamos comer essa maçã Mano, eu tô muito curioso Uou, calma Eu ganhei respiração aquática e ganhei Water walker? Não Se eu conseguir andar na água eu vou ficar Pô, mas tem um item dropado aqui Botas de água Meu Deus Eu acho que isso daqui vai me dar resistência a dano de queda Nossa, mano Eu consigo andar na água Tá de brincadeira Eu vim um pouquinho mais pro lado aqui, mano Porque nesse lugar aqui tem um rio gigante E sim, eu posso andar na água infinitamente Até porque isso aqui não tem tempo Eu tenho respiração aquática limitada Mas e daí? Eu nem vou cair na água mesmo Então sim, mano Eu posso até pular na água Olha isso, cara É muito roubado E pra testar a bota É De fato eu não Eu não tomo dano de queda, cara Que legal isso Na moral Já anoideceu nesse mundo E agora o que eu preciso fazer é ir atrás de creepers Isso porque a gente precisa de pólvora Pra fazer a próxima maçã Calma, cara Agora que eu tenho vários ferros Eu quero fazer uma espadinha de ferro pra mim, beleza? Eu posso fazer um machado de ferro também E jogar esse machado de pedra no lixo Ali, amigos miners Ali, 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 ali Ele tá bem camufladinho nas folhas Mas é o primeiro Nossa senhora Tem dois Meu Deus Calma, 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 calma Porco, sai daí, velho Se ele explodir você morre, mano Meu Deus Calma Eles tão vindo aqui Eu espero que drope pólvora, né? Ah, mano Calma Pelo menos um dropou Vai, 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 vai Uh, consegui Por enquanto Uma pólvora Tá faltando só mais uma Por favor Boa Caraca, mano Ele já dropou duas Logo de cara Maçã no meio Pólvora em volta E sim Temos a maçã de TNT Eu tô muito curioso pra comer ela Mas tem muito móvel lá fora Calma, villager Eu vou pegar a maçãzinha do seu baú Foi mal Eu vou ter que dormir na sua cama 3, 2, 1 Ah O quê? Não, não Eu vou morrer aqui, cara Para de explodir, pelo amor de Deus Ah Tá de brincadeira comigo Nossa, mano Nossa O som tá muito alto Vocês nem conseguem me ouvir Eu fui lançado pra cima E sim, cara Nossa Eu não morri pras TNTs Eu acho que no momento Eu ganhei resistência E agora Se eu entrar nessa portinha Dessa casa de madeira Eu vou chegar exatamente numa caverna E aqui nessa caverna Eu preciso achar diamante Pra fazer minha picareta de diamante E fazer a próxima maçã Mas sim, mano Eu tenho a capa dos amigos miners E isso aqui Eu tenho certeza que vai me dar sorte Daqui a pouco eu vou achar um diamante Nessas cavernas Nem é tão difícil assim Eu acabei de pisar nesse negocinho de água Achando que eu não ia tomar dano Mas eu não vou tomar de qualquer jeito Eu tenho uma bota de água Como eu pude esquecer disso? Ai, ai Eu realmente não tô acostumado com essas coisas Mas eu já achei diamante E é isso que importa Nossa, eu esqueci Olha a fortuna que tem esse mundo, cara Impressionante Eu vou atrás de mais diamante Vai armadura de diamante Eu sei que eu preciso de uma Pelo amor de Deus Coloca toda ela Agora eu tenho a botinha também Eu tô muito mais forte Faz a picareta de diamante E perfeito Eu só preciso de alguns baldes de lava Pra fazer a próxima maçã E obsidiana Nossa Mano Ah, parou, velho Olha o tanto de mob que tem atrás de mim Não vou deixar isso aqui passar, zumbi Já cheguei na superfície Tá ficando noite Na verdade já tá noite, né E eu preciso fazer a próxima maçã Maçã do Herobrine Só que eu ainda não vou testar essa maçã Porque eu quero fazer um negócio muito da hora Exatamente do lado dessa vila Tem um portal abandonado E eu preciso urgentemente ir pro Nether Calma, por favor Nossa Boa, veio um flint logo de cara Eu preciso fazer uma pederneira E vamos acender esse portal Portal completo Vamos entrar Ah não, cara Eu tô falando pra vocês Mano, é impressionante Já tem uma fortaleza do meu lado E todo vídeo é assim Qual é a chance? Ah, verdade Pode ser por causa do portal abandonado, mano Que tem um spawn melhor Eu não sei Talvez seja isso Ok, tamo aqui E eu preciso de Blaze Rod Ai cara, que chatice, mano Essa fortaleza é bem no meio de um bioma de basalto Isso aqui vai lotar de magma cube daqui a pouco Eu pensei que matando os mobs a gente ia ter fortuna também Ou looting, na verdade Só que a gente não tem Eu vou ter que conseguir de um jeito difícil as Blaze Rod Eu já tô com uma Blaze Rod Eu só preciso de mais três Mano, só que três Três é um sacrifício pra conseguir Vai Não Consegui a última Mano, isso aqui foi mais difícil do que eu imaginava Mas vai Coloca a crafting table aqui no chão Coloca as Blaze Rod E agora a maçã Ah não Para Não é possível É com pó de Blaze Não Ah não Esse tempo todo era com pó de Blaze E eu fiquei me esforçando à toa Vai, vamos comer essa maçã Nossa Eu acabei de ganhar resistência ao fogo infinita E lava Walker Que é igual o da água Opa Caraca, mano Tem mais alguma coisa aqui Um arco Artemis Pera aí Eu quero testar esse arco Porque ele me parece muito interessante Vem aqui, Blaze Toma a flechada Matou o Blaze Em uma única flechada E eu já consegui três Blaze Rod Se eu vou formar Blaze Rod infinita No esqueleto Iter Uma, duas flechadas E se eu ainda quiser dar o fora daqui Eu posso simplesmente pisar Nesse riozão de lava Mano, isso aqui é sensacional Agora o que eu realmente quero fazer É craftar mais maçãs Porque ainda faltam algumas pra eu ter E naquela hora que eu fui minerar Eu coletei gold Então eu acho que eu já consigo fazer a maçã Da sorte que é essa daqui A Lucky Apple O que que isso daqui vai fazer, velho? Calma Se é uma maçã da sorte Eu acho que pode acontecer qualquer coisa Tipo um Lucky Block e tal Nossa, mano Eu acabei de ganhar o efeito de Lucky Block ali em cima E olha pra onde eu tô pisando Literalmente Todo lugar que eu piso Vira um bloco de minério diferente Meu Deus Eu tô ficando rico Eu acho que só por esse caminho Completamente aleatório De blocos de minérios Já merece o seu like Porque isso aqui é surreal E agora eu posso simplesmente Voltar coletando todos eles E ainda faltam mais três maçãs Contando com essa do Herobrine Eu já peguei Enderpill lá no Nether E agora eu posso fazer a maçã do Ender Que ela fala assim Tente comer Mas se eu tentar comer Galera Mano Eu sou teleportado pra qualquer outro lugar Olha isso Ele fala Se você não tomar cuidado Ele pode teleportar pra um local Completamente aleatório E muito ruim Mas pelo jeito Por enquanto Tá muito bom Mas chegou o grande momento Vamos em direção a Stronghold Porque eu preciso testar a maçã do Herobrine Vai, vai, vai Vamos fazer alguns itens extras De diamante Eu quero fazer uma espada De diamante E um machado também Vamos Eu tô usando essa maçã Pra me teleportar mais rápido Vai, eu acho que a gente Tá chegando perto, mano Calma Meu Deus O quê? Essa maçã me trouxe pro fim Qual é a chance? E antes de comer ela Chegou a hora Eu quero derrotar o Herobrine Aqui dentro Meu Deus do céu Ele spawnou do meu lado Ele tá aqui do The Edge Junto com o dragão É o dragão e o Herobrine No mesmo lugar Era pra esse cara Tá me dando muito dano Só que eu tô combando ele de um jeito Que eu sou muito bom no PVP Então ele não tá me dando nada de dano Eu tô com uma armadura de diamante Eu vou conseguir Eu vou conseguir matar o Herobrine Meu Deus do céu Calma, calma Que eu tenho que tomar cuidado também Porque minha vida tá chegando na metade Vai Uou Eu consegui uma espada do Herobrine A espada do Herobrine Vocês imaginam o tanto que isso daqui deve ser roubado? Calma lá Tem mais uma maçã pra fazer ainda Mas eu quero testar o dano que isso aqui É... Ele não dá tanto dano quanto eu imaginei Mas mesmo assim Ainda é uma espada diferenciada Porque eu posso jogar ela Exatamente Meu Deus Dropou um cristal Ah, cara Para, para, para É verdade Eu esqueci que eu não levava dano de queda Calma Peguei, peguei, peguei Calma Eu não vou descer ainda Porque eu quero destruir os outros cristais Eu vou precisar demais Pra fazer a próxima maçã E sim É uma maçã super forte Feita de cristais Meu Deus O dragão acabou de me jogar Noutro cristal, velho Caraca Ele me facilitou muito Não Ah, cara Pelo amor de Deus Mais um, mais um, mais um, mais um Por favor Consegui E com todos eles em mãos Eu finalmente posso Eu finalmente posso colocar quatro cristais Uma maçã no meio Ih, meu Deus Eu cheguei até aqui, cara Eu tenho uma super maçã Aqui, meu Deus Ela me dá poder de voo Resistência 5 Tudo Eu preciso Agora que eu vou matar esse dragão Meu Deus Quebra isso Joga a espada Meu Deus Quebra todos os cristais Meu poder de voo não pode acabar Por favor Eu preciso destruir todos Isso Isso Venha para mim, dragão Não Acabou o poder de voar, cara Tá de sacanagem Mesmo assim Eu ainda tenho meu arco de power 5 Que acabou a flecha Ah, não, mano Isso é de brincadeira Jogar fora esse lixo E é assim Que a gente vai conseguir matar o dragão Sem mais Nem menos Última espadada Conseguimos Agora é só pegar o negócio de villager E transformar tudo em esmeralda